Música Quem me diz Da estrada que não cabe onde tem vina Da luz que cega quando te ilumina Da perna que remunerce o coração As flores de alegria de uma vida Jogadas na explosão de tantas vidas Quem me diz tudo que não cabe no querer Vai saber Se olhando bem no rosto do impossível O vento é um alto invisível Se dizendo que possui a lenda A gente é feito pra acabar A gente é feito pra dizer E sim, a gente é feito pra caber Nunca, isso nunca vai ter fim Música 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 Vai saber Se olhando bem no rosto do impossível O véu, o vento, algo invisível Se dizendo que nos une ainda assim Música A gente é feito pra acabar Música 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 A gente é feita cada vez Cuma, isso nunca vai ver Viva